Tá open, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Aí, open, meu povo. Bom, mano, lá aqui mais uma vez, tá ligado? E dessa vez daqui vamos tá trazendo mais um rap do Flash Beats de Kuroko no basket, né, mano? Porque parece que só o Flash Beats lançou um bilhão de vídeos de Kuroko, então, né? Até zerar eles, vai um tempinho. Dessa vez do Makoto, a teia da aranha. A única coisa que me falaram desse aqui é que ele é tipo um rei sem coroa, menor ideia do que que é isso, mas tudo bem, mano. E uma novidadezinha muito interessante, meu povo, é que daqui a um tempinho, daqui a uns 20 dias, mais ou menos, vai chegar uma camerazinha nova que eu comprei, porque eu tava com o dinheirinho guardado e eu falei, mano, por que não, né? Então, vai melhorar um pouquinho. Um pouquinho só. Daí mais pra frente, a gente vai trocando as paradinhas e vai ficando top, mano. Simbora. Ô, que bonito. Não, não, não. Que bonito, hein? Bonito. Bonito. Nossa. Lindão, véi. Que isso? E você desse cara não, hein? Caralho. Mano. Mano, pelo que eu entendi, ele tá pouco se fudendo pra perder e ele só literalmente quer jogar machucando os caras. É um completo de um arrombado, né, mano? Não, véi. Que arrombado. Mano, nossa, esse aqui de todos é o que eu menos gostei. Vai se fudendo aqui. Ah, mano. Ele parece Rock Lee, mano. Caralho. Caralho, que da hora. Cara, eu só sei de uma coisa. Esse personagem é um merda. Só sei que essa música tá muito boa. Papo reto. Tá lá. Delicinha, mano. Delicinha. E eu quero muito que esse cara tenha se fudido no final. Porque... O que que houve, mano? Ah, seu merdinha. Porra. Porra Porra Essa voz ficou muito boa mano Esse refrãozinho Ficou bom mano Ficou bom Puta que pariu Foi curtinho até Sinceramente Espero muito que algum juiz tenha visto Esse corno arrombado matar Mano o cara tava quase matando Os caras no meio da quadra O cara caiu com a cabeça sangrando O que aconteceu Não o juiz tipo Mano não sei porque mas por algum motivo Toda vez que esse cara joga contra alguém O time dos caras aparece sangrando Tá ligado E todo fodido Ah coincidência pô Coincidência Não pô Que isso Você acha que esse cara vai fazer uma coisa dessa Não 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 Imagina Ai véi Mas eu acho muito que tipo Nada vai acontecer com o cara Ele só vai perder Vai tomar uma lição de moral do Kuroko Daí ele vai ver que tudo que ele fez Deu errado Daí ele vai tipo Oh não Tudo que eu fiz tava dando errado Daí ele vai virar do bem Eu tenho certeza mano Esse personagem aqui vai virar do bem Eu tenho certeza absoluta Foi meu post Espero que tenha gostado Deixa o like se serve Pra me ajudar bastante Tamo junto E até a próxima Tchau mano